Música É nóis galera! É o clandestino de Tchernay mais uma vez com vocês É nóis aí com mais um vídeo, diesel nas veias Clandestino de Sideline Vamos procurar aqui Mais uma obrazinha aí pra gente levar aquele Da nossa cooperação aí na Na construção civil, né? Colaboração aí com a construção civil Levando aquele, em poucas palavras Levando aquele ferro, né? Pra ficar mais bonito a gente usar Vamos mudar aí o nosso A nossa colaboração aí pra construção civil O processo da urbanização O progresso do país A gente tá dando aí a nossa colaboração O pessoal pensa Nossa, que legal Mas O que seria? O que consiste a sua colaboração? Tô levando ferro A minha colaboração consiste em levar ferro É um lugar novo aqui Eu nunca vim, né? Então Então vamos lá procurar ele, né? Faixa errada, passar pra cá O lugar novo, novo Hoje o dia tá aí 100% bom 12 graus Choveu o dia todo E agora é só um solzinho aí Pra dar aquela 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 aliviada, né? Aquela Deixa eu pegar um desses aqui Porque Shanley Togger Vamos procurar essa obra aí Tá aqui perto já Chalitogger O nome dessa cidadezinha aqui é Slau A cidadezinha aqui é Slau Por que você está indo indo aí Por que você está? Pode estar indo aí Para ir para o outro lado Por que você está indo aí? E aí E aí E aí o outro lá tinha me explicado mais ou menos mas mas é aquela explicaçãozinha você perguntar pegar 10 motoristas todos os 10 já foi no mesmo lugar e você pedir informação para todos os 10 você vai ter 10 informações diferentes um explica por cima outro explica por baixo outro explica pelo lado outro explica pelo outro nunca dá a mesma explicação é incrível o outro lá tinha falado lá que quando eu saí se ele der M4 ali ia achar uma rua cheia de loja cheia de não sei do que eu não estou vendo nenhuma loja aqui estou vendo uma grua lá na frente lá vai ser ela pelo menos uma coisa eu aprendi sozinho quando estiver chegando perto do lugar começa a olhar para o céu o que vem começar a ver as gruas é ali e quando não tiver gruas aí o bicho pega geralmente sempre tem as gruas aí fica fácil de identificar aí em cima você vai olhando por cima das casas ali vai dando para ver elas um lugarzinho bem residencial mesmo as casinhas estilo vitoriano tijolinha tudo igual se nada está verde eu estou aqui olhando para aquele ali esse aqui está vermelho o meu ali já estava verde o que é isso A CIDADE NO BRASIL Olha o tio aí no meio da rua Tem um caçambê lá na frente Talvez ele tá indo pra lá também Olha lá no vácuo dele Mas eu acho que vai ser lá mesmo Onde eu tô vendo Olha lá Tem duas Vamos indicar uma de lá Onde eu acho que vai ser lá Galera de carona com o clandestino Se vocês verem o lugar aí vocês não toquem Tá ali ó, tá ali ó, tá ali ó, vira ali véi Vira ali, vira ali Tá ali no comentário da galera aí Lá fazendo uma daquelas entrega ali dentro de Londres ali né, andando ali por dentro ali Achei engraçado, o rapaz falou Cara, no que você saiu da rotatória que eu vi o ônibus vindo assim Eu dei um grito aqui pra você Que cara vai bater porra As vezes a pessoa que tá assistindo no, no, no Principalmente na televisão né Vários aí assistem na televisão Eita, e agora O caminhão foi pra lá ó Eu vou pra cá Vamos reto Vamos reto O caçambeiro virou Olha lá, ali tem uma grua ali e tem outra ali ó Vai ser uma dessas obras aí na frente né As vezes tem um problema de chegar nos lugares e Quando tem várias né, já aconteceu de ter uma aqui, uma ali, uma lá, uma aqui Tipo lá em Pada então Tem um monte de obra lá, uma colada na outra E são empresas diferentes Construtor, construtoras diferentes né HTC ó Será que é aquela ali que faz celular? HTC Deve ser né, sei lá HTC Digital River É a empresa que faz celular E as vezes a O pessoal que deve receber a A carga né, os ferros É uma empresa que trabalha pra outra né Tipo assim Terceirizado em cima de terceirizado em terceirizados né Aí você chega fora, você vê um nome Mas O cara tá lá dentro né Tipo assim, uma empresinha pequena Tá prestando serviço pra outra né Porque quando a empresa é grande E você tem que levar direto pra ela Mas a gente vê escrito lá fora assim ó Ali tá escrito Kirkland BOMER Tá bem grandão lá na placa deles lá ó BOMER Aqui parece que não é aqui não hein E agora? Aqui tá mandando virar a esquerda Tem uma obra que é meio direito Tá mandando virar a esquerda aqui né Vamos ver se é aqui a esquerda Tem mais outra obra aqui ó Não tô vendo restrição Então aqui não posso entrar Aqui ó, aqui é o centrão Acho que a rua cheia de loja era essa daqui né Só que ali não posso passar Italian Restaurant Vamos ver, tem uma obra aqui Vamos ver se é ela, como é que é o nome aqui Shanley Homes Essa daqui já chama Kia Essa é a construtora Vamos ver que tem mais uma lá na frente ali E tem outra lá embaixo lá ó Tá verde? Tá verde Essa daqui é a Kia Windsor Road Então não é essa né Acho que aqui tem mais uma Bellway Não é essa também Acho que vai ser essa daqui ó Shanley Homes Essa daqui mesmo ó É a última Vocês perceberam aí o tanto que tem né Às vezes tem uma Igual eu falei Tem essa aqui atrás Tem essa aqui na frente Tem uma aqui Tem uma ali Tem uma Às vezes tem várias né Só que ali tá escrito as bandeiras do cara ali Se não tivesse escrito ali Eu já ia ter que Parar aqui E perguntar aqui Se não fosse aqui Eu ia ter que voltar naquelas outras de trás ali E começar a perguntar naquelas de trás ali né Até achar qual que é né Porque às vezes a empresa é dentro da outra né Onde é que entra nessa bagaceira aqui? Tô vendo portão nem nada né Vamos subir aqui na calçada aqui E vamos lá Perguntar Véi Vamos perguntar Vamos lá Vamos lá ver se é aqui Não é aqui é né Vamos ver por onde que entra né Não vi portão nem nada Senão aqui a rua aqui já tá grande A gente vai ali ó Faz a manobrinha Volta pra lá e ó Vai lá pra cima Não tá papelada toda aqui Então galera É ali mesmo Vamos virar aqui na frente dessa tia aqui Vai fazer uma manobrinha Vai fazer uma manobrinha ao contrário Naquela ruinha ali ó E desce de reta lá atrás lá A ruinha é essa daí ó Vai lá nós Nós joga a bunda da carreta lá Sem subir aqui porque É um carro bem ali na esquina É um carro bem ali na esquina Olha lá o carro apareceu Agora Passa um colado no carro lá Vamos ver vamos ver Aí Vamos colocar ela reta agora Agora nós desce de reta lá atrás lá Que tem até um caminhão ali também né Só deixar ela retinha agora pra Apertado ali aí Ela tava muito larga na olhada Olha parecia que tava larga ali Mas não tá tão larga assim não ó Vou fazer ela ao contrário E a gente vê isso bem aí Ficou bom Ficou bom Uma vanzinha aqui também ó Já sai fora dela Já sai fora do caminhãozinho aqui ó Olha o caminhãozinho Pera aí Vai pra lá Joga pra cá ó Vamos consertar nele aqui Tem mais carro aí não Tem não ó Sem deixar bater na grade Ele quer colar na grade aqui né Porque as gruas tá aí Do lado aí ó Ó Ah mais ainda Tá colado lá atrás lá Tá colado lá Colou, aí, oi Olha o meu que ficou lá Você tá doido, miguel? Moleque Vamos colocar na pausa aqui, vamos lá soltar a cinta Agora ele vai voltar Você achou que tinha acabado, né? Acabou, foi nada Vai arranhar o caminhão tudo aqui agora É um buraquinho bem pequenininho pra gente entrar lá dentro O portãozinho é a conta certinha do caminhão Eu fico pensando nesse povo que mora aí Ah, deve ser terrível, né? Vai, fizeram um portão A conta certinha lá Pra entrar lá pra dentro Eu tenho que puxar lá pra trás Porque Lá onde eu tava parado lá A grua não chegava pra pegar, né? A cada lugar, meu amigo Não é brinquedo não, viu? Bom que a gente se diverte, né? Dá uma adrenalinazinha, né? Os caras Os caras nem sabem o que eles querem Quando eu cheguei tinha falado que era lá, né? Aí agora veio um e falou que não, é ali dentro ali Olha aquele caminhãozinho ali, ó Aí veio outro de novo e falou assim Nossa, tem que voltar lá onde você tava Boa, mas Como é que é esse bagulho aí? Como é que fica essa porcaria? É lá, é aqui, é aqui, é lá, é lá, é aqui Fica a parte melhor Fazer as bolinhas Essa carga aí é uma bosta Ou melhor É uma bosta Essa aqui, digamos que A respeito das outras que eu já peguei Ela Ela tá melhorzinha A parte de trás ali tá mais baixa, né? Mais firme O saco tá tudo aqui pra trás, aqui, ó Digamos que a gente já pegou coisas piores Eu já deixo aí o Já no esquema já dele se carregar Aí vamos ver se vai precisar voltar lá, né? E parece que vai me escargar essa verde aí Nem sei Só sei que não sei Ainda bem que tá chovendo Às vezes o bom é Quando você tá aqui de fora assim Fazendo essas Rodinhas aqui, enrolando elas E tá aquela chuva Além de tá aquela chuva O bom é quando vocês Quando a gente tá lá dentro, né? Tipo assim, dentro lá da construção Chovendo Aí lá não tem asfalto assim Nem nada, né? Tá aquela lama doida Você tá pisando E ela tá subindo ali pela Pelas canelas E os pés começam a ficar frios E o cara vai ficando sol mais sujo Mas no resto é de boa Hoje tá quente, tem sol Pronto, é Enrolamos elas todas Todas, todas, todas Tá aí a carga, o saco A cinta aí Agora vamos organizá-las lá dentro Lá e Esperar e chamar Pra gente descarregar Pra complementar O cara deixou o outro Colocar o carro ali, ó Agora tem que voltar lá Agora sim vai ficar bom, né? Chegou o espaço, diminuiu Mais ainda, né? E quando eu entrei Eu passei lá Onde aquele carro tá lá Não tô nem vendo ali mais Soltado o carro ali, ó É muita anta mesmo A bola tava lá no lugar Aí veio outro e me tirou de lá O cara veio e me tirou de lá Aí o outro veio e falou Nossa, faz carga aqui na frente Aí agora veio outro e o outro Falou assim pra me voltar Lá daquele canto Lá onde eu tava antes, né? Só pra dar dor de cabeça, viu? E tudo pra fazer manobra Ao contrário, né? Um lugar apertado Igual isso daí Não dá pra ver nada E tem que ficar Manobrando a carreira pra lá Pra lá e pra cá Ao contrário, né? Os caras vêm e falam Não, mas é fácil É, falando é fácil Ó, subi isso na calçada ali já Ó, subi isso na calçada ai Vão, subi isso na calçada ai E aí É foda, amigado Brinquedo, né? Vou puxar bastante, né? Já aliviou aqui o lado aqui Vamos puxar pra frente Vamos descer de ré lá Lá a gente tava de novo Mesmo lugarzinho Mesmo lugarzinho Lá a gente tá É colado lá, é coladinho lá, então vamos colar lá pra ele então, deixei dois lá. Esse cara é ruim de mapa pra dar indicação, nossa senhora. Bicho ruim de serviço. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Agora deu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entrega aí a estrada aí como é que é. Vamos esperar descarregar aí agora. É nóis, como sempre. Se inscreva no canal, deixa aquele like violento. Compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Vou deixando aqui logo. Beijo na bunda. É nóis, forever. Tô deixando sair da line. Fui, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti